Tentarão me matar com um copo de veneno Tentarão me matar com um copo de veneno Se quiser matar, me mata, que bebê eu bebo mesmo Tentarão me matar com um copo de veneno Se quiser matar, me mata, que bebê eu bebo mesmo Tentarão me matar com um copo de veneno Se quiser matar, me mata, que bebê eu bebo mesmo Tentarão me matar com um copo de veneno Se quiser matar, me mata, que bebê eu bebo mesmo Se quiser matar, me mata, que bebê eu bebo mesmo Tentarão me matar com um copo de veneno Se quiser matar, me mata, que bebê eu bebo mesmo Tentarão me matar com um copo de veneno Tentaram me matar com um copo de veneno Se quiser matar, me mata, que bebeu, bebo mesmo Se quiser matar, me mata, que bebeu, bebo mesmo